Os generais no centro do processo de corrupção que faz as manchetes em Angola apareceram no primeiro dia de audiências, mas os jornalistas não os viram, já que o advogado Sérgio Raimundo conseguiu que Hélder Vieira Dias, conhecido por Coppelipa, e Leopoldino do Nascimento, conhecido por Dino, saíssem pelas traseiras sem serem vistos. O advogado também não quis prestar declarações. Coppelipa foi chefe da Casa Militar da Presidência da República durante os mandatos de José Eduardo Santos e Dino foi chefe das Comunicações das Forças Armadas Angolanas. Os dois homens são acusados de terem favorecido a compra de imóveis por parte de um fundo chinês usando o dinheiro do Estado. Os dois generais estão a ser ouvidos na condição de erguidos. Os dois edifícios no centro do processo são o Sif Luanda One e o Sif Two, os dois prédios mais altos da zona de Ingombota, em Luanda. Ambos pertencem à filial angolana do China International Fund e foram apreendidos pelo Estado em fevereiro.